Gente, cheguei! Grande coisa, né? Sou a Gisele, linda empreendedora do Grupo Esmeralda, sou aqui da cidade americana, estado de São Paulo. Se você aí quiser comprar, se você quiser cadastrar, é só berrar, agir nesse número que tá aqui embaixo, tá bom? Então adiciona esse número na agenda, fale comigo no 19-99-637-8854, nesse número você vai falar com a Gisele, tá joia? Manda mensagem, tem um pouco de paciência que a gente responde, tá gente aqui ó, porque olha, tem hora gente, o celular da Gisele, meu pai amado! Então, né, eu sou uma, vocês são vários, graças a Deus, amém, tá bom? Então se você aí quiser comprar comigo, se você quiser montar uma caixinha, é só adicionar um número, dá um oizinho pra mim, tá bom? E hoje eu vim mostrar um produto maravilhoso, olha só gente, esse produto que chegou na área, o porta-metade da Tupperware, né? Olha que coisinha fofa, com essa estampa aqui da melancia, né? Dá pra você levar um snack, dá pra você usar na organização, quando vai viajar, pra deixar na bolsa, pra colocar um cabo, né? Enfim gente, é tipo um porta-tudo, né? E aí você pode colocar o que você bem entender, não é? Eu acho que assim, a Tupperware, a nossa, a gente fala o que a gente quiser, desde que se possa fazer, né? Tem muitos que estavam até me crucificando, que eu usei duas instantâneas, uma pra lixo de banheiro e uma pra lixo aqui no escritório. Mas, gente, eu ia comprar uma instantânea com instantânea aqui parada, eu olhei aquela tamanho assim, eu falei, ah não, perfeito, vai tu. Mesma história pra essa peça, tá? Se quiser usar, tem gente usando como estojo, pra guardar maquiagem, né? Às vezes leva uma pouquinha coisa, né? Pra aquelas que usam aquele mundo, nem dá, né gente? Como é que elas básicas igual a Gi, que uma alemã passa um lápis e um batom? Ai, ai. Gente, eu ou sou assim, ponto, acabou. Falo que eu vou gravar, eu vou lá, passo um lapisinho, passo um batomzinho, tá maravilha. Teve uma época que eu até tentei me maquiar, mas nossa senhora. Aí eu enrolava pra gravar porque eu tinha que me maquiar. Falei, não, Gi tem que ser a Gi, não adianta. Tá? Então, esse produto maravilhoso, se eu tiver disponível, é só me chamar, tá? Que a gente vende com o maior prazer. Aqui, ó, pra abrir e fechar, essa travinha aqui super tranquila, ó. Tá vendo? Ó, uuuh! Olha lá, tranquilamente abre e fecha, tá? Então, quer comprar, berra a Gi, grita a Gi e chama a Gi. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau galerinha. Fui! Fui!